Bom pessoal, vou resolver aqui mais um exercício. Agora o exercício de matriz. Olha só, como é que a gente vai resolver as matrizes? O que é uma matriz? Matriz quando ela tem linhas e colunas. Ela apresenta linhas e colunas, é uma matriz. Qualquer tabela, ela vai estar em forma de matriz. Aqui essa operação de matriz, ele fala que a gente vai adicionar as duas matrizes. A gente vai somar os elementos de A com elementos de B. Não tem muito segredo, você vai somar a matriz A mais a matriz B. Vou colocar bem aqui. Esse aqui é a primeira linha, a primeira coluna. Eu vou somar com o elemento da primeira linha, a primeira coluna. O mesmo processo. Esse aqui é a primeira linha, a segunda coluna. Eu vou somar com o elemento da primeira linha, da segunda coluna. Elemento por elemento. Não tem segredo. Olha só. Bora adicionar aqui. 5 com mais 1, 6. Olha, como tem segredo. 5 com mais 0, 5. 34 mais 5, 39. 39. Agora a gente vai somar. Se você observar aqui, aqui é um sinal negativo. Então você subtrai, na verdade. Quando for sinal negativo aparecer, você subtrai. Tem 9. Tira 6, dá 3. Elemento com elemento. Nesse caso aqui seria a segunda linha, primeira coluna. Olha, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Olha, 67 negativo com 5. Se narra diferente, eu subtrai e conservo o sinal do maior. Quem é o maior? O 67? Então vai ser negativo. Menos 62. Subtraiu e mantive o sinal do maior. O maior é 67. 2 com mais 12, 14. Não é um processo. 0 mais 1, 1. Mas aqui já seria a terceira linha, primeira coluna. Agora, terceira linha, segunda coluna. Olha, 26. 26 com mais 8, 34. 34. 10 com mais 1, 11. Pronto. Não tem segredo. Você adicionou. Você somou a matriz A com a matriz B. Quando for A menos B, esse menos aqui vai trocar o quê? O sinal da matriz. Quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. É só essa a diferença. Quando for uma adição, você mantém o sinal e soma diretos. A não ser que for o negativo ou o positivo que você subtrai. É o mesmo processo aqui. Só que você vai trocar os elementos, o sinal dos elementos de B. O elemento de A vai manter. Aqui é a diferença de A menos B. Olha o que vai acontecer com os elementos do B. Ele vai trocar o sinal. O zero é neutro. Está positivo o 2. Ele fica menos 2. Está negativo, fica positivo. Você só faz trocar o sinal. 54 está positivo, ele fica negativo. Agora você adiciona como você fez lá. Aqui vai dar menos 5. Tem 8. Tira 2. 6. Não tem segredo. 76. Agora você vai somar com 86. Evita ficar batendo no celular, tá gente? Procura armar a conta. Você vai armar aqui. Você tem dificuldade para somar? Você arma aqui. 86 mais 76. Você vai criando essa habilidade e vai se acostumar. Olha, 6 com 6, 12. 8 mais 7, 15 com 16. 162. Agora você vai somar. Menos 54 agora. Menos 54 com 3. Sinal diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 51. Sempre lembra da regra. Pronto. Resolvida a questão 1, 2. Agora vamos resolver a quarta questão. Aqui você tem que montar a matriz genérica. Ela tem duas linhas e duas colunas. Olha os elementos dele. São duas linhas e duas colunas. Vou pegar aqui uma folha. Fica até melhor. Vou montar aqui a matriz genérica 2 por 2. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Aqui já é o que? Segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. E aqui, segunda linha, segunda coluna. Essa aqui é uma matriz 2 por 2. Pronto. Uma matriz 2 por 2. Ele te deu uma lei de formação. Ele quer que tu encontre essa matriz quando utiliza essa lei de formação. Aí a gente vai encontrar elemento por elemento. Qual é a lei de formação? Essa lei de formação. Deixa eu colocar aqui. 3I menos J. O I representa as linhas e o J a coluna. Bora calcular esse primeiro elemento da matriz aqui. O elemento primeira linha, primeira coluna. Aqui é 3. Primeira linha, 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1 é 3. Menos 1, 2. O primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna é 2. nessa lei de formação. Agora, bora calcular o segundo elemento. Primeira linha, segunda coluna. Esse outro elemento aqui. Aí vem o processo. A linha multiplicada vezes 1. 3 vezes 1 é a linha que é representada por I. Menos a coluna. Coluna, quanto é a coluna? É o J, que vale 2. Só estou substituindo nessa lei de formação. Aí fica 3 menos 2 dá 1. Outro elemento. Bora passar para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Aí fica 3, que é da onde é o 3? É da que ele te deu na questão. 3 vezes a linha. Quanto é a linha? A linha vale 2. 2 menos a coluna, que é menos 1. Aí você efetou a primeira multiplicação. Olha, 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. O último elemento é a segunda linha, segunda coluna. Aí fica 3 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Está aqui os elementos. Você formou a matriz com essa lei de formação. Quais são os elementos? 2, 1, 5, 4. Está aqui a matriz 2 por 2. Essa aqui seria a quarta questão. Vamos fazer agora a quinta questão. Agora ele mudou a lei de formação e mudou a matriz. É uma matriz 2 por 3. Ela vai ter duas linhas e quantas colunas? 3, e a lei de formação é I menos J. Você só vai subtrair I menos J. São duas linhas e três colunas. Vou mostrar aqui a matriz genérica de duas linhas e três colunas. Observa. Duas linhas e três colunas. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Vou continuar? Vou, porque ela tem quantas colunas? Ela tem três. Primeira linha, terceira coluna. E ela tem duas linhas. Agora vou à segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, essa matriz aqui, ela tem duas linhas e três colunas. Que é uma matriz 2 por 3. Quando você resolve essas questões, você tem que montar a forma genérica da matriz. Qual é a lei de formação? Ele deu outra lei de formação. Está bem aqui. Você vai subtrair. A linha menos a coluna. Bora fazer o primeiro elemento. Primeiro elemento. Você vai subtrair. 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Outro elemento. Vai ser 1 menos 2. Sinal diferente, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Menos 1. Outro elemento. O mesmo processo. Você vai subtrair a linha da coluna. Nessa lei de formação. Sinal diferente, subtraio e conservo o sinal do maior. Menos 2. Bora fazer agora a segunda linha lá embaixo. Olha, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Sempre ele está subtraindo, olha. A linha da coluna. 2 menos 1, 1. Agora a outra parte lá. 2 menos 2, 0. E aqui. 2 menos 3, menos 1. Sinal diferente, subtraio e conservo o sinal do maior. Então, quais são os elementos? Pronto. Você montou a matriz. Quais são os elementos? 0, menos 1, menos 2, 1, 0 e menos 1. Essa é a matriz 2 por 3. Pronto. Montrou os elementos. Vamos fazer agora a sexta questão. Vamos ver se a gente consegue espaço para fazer a sexta questão. Deixa eu ver se ela é um pouquinho mais extensa. É, ela é um pouquinho mais extensa. Vou pegar aqui a outra folha. Sexta questão. Para ver se ela é meu processo. Ela é parecida com a sexta, só que agora ela tem quantas linhas? Ela tem três linhas e duas colunas, tá? Ela vai ter três linhas. Aqui ele trabalhou com o M, né? Eu posso trabalhar com o M, mas eu posso trabalhar com o A. O importante são os elementos da matriz. É o resultado que você vai encontrar, né? Não é a letra, mas é sim o resultado. A parte dentro da matriz. Bora continuar. A gente começou fazendo com o A. Vamos continuar fazendo com o A, que fica até mais fácil para resolver, né? Vamos lá. Ela tem três linhas e duas colunas. Ela tem... Ela tem quantas colunas? Duas. Então, parou aqui, ó. Só tem duas colunas. Só que ela vai ter quantas linhas? Três linhas. Colunas, ela só tem duas. Ó, a linha. Aqui, ó. Pronto. Essa matriz aqui, ela é três por dois. Porque ela tem três linhas, ó. Uma, duas, três. E quantas colunas? Apenas duas. Vamos lá agora? Qual é a lei de formação? A lei de formação de Titeu, bem aqui, ó. Ele deu essa lei aqui, que foi com M, né? Aqui ele... I, J. Aí colocou sete I mais J. Pronto. Bora calcular o primeiro elemento. Primeira linha, primeira coluna. A linha é representada por I e a coluna é representada por J. Então, é sete vezes um, mais um. Sete vezes um, sete. Mais um, oito. Agora, a segunda... A primeira linha é a segunda coluna. O mesmo processo. Sete vezes um, agora mais dois. Sete vezes um, sete. Mais dois, nove. Agora, vamos passar para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Agora, vai multiplicar por dois, olha. Sete vezes dois. Essa lei de formação que eu estou usando aqui. Você observa que eu estou usando sempre essa lei de formação. Sete vezes dois, quatorze. Mais um, quinze. Agora, a segunda linha, segunda coluna. Sete vezes dois, mais dois. Sete vezes dois, quatorze. Mais dois, dezesseis. Encontrando os elementos. Agora, vamos passar para a terceira linha. Sete vezes três, mais um. Sete vezes três, vinte e um. Mais um, vinte e dois. Sete vezes três, mais dois. Sete vezes três, vinte e um. Mais dois, vinte e três. Encontramos os elementos. Basta agora você montar a matriz. Olha, quais são os elementos? Oito, nove, quinze, dezesseis. Vinte e dois e vinte e três. Montou a matriz, três linhas e duas colunas. Bora fazer agora a próxima questão, que é a sétima questão. No processo, essa sétima questão é o mesmo desse aqui. Só que esse aqui tem duas linhas e três colunas. Vamos encontrar a matriz genérica e utilizar essa lei de formação da matriz. Sétima. Essa matriz tem duas linhas e três colunas. Então, ela vai ter três colunas. Ela vai ter mais uma coluna aqui. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, três colunas. Olha, três colunas. E quantas linhas? Apenas duas. Pronto. Ela tem duas linhas e três colunas. É a matriz dois por três. Qual a lei de formação que ele te deu na questão? Está aqui, a lei de formação. A i, j, 3i ao quadrado, menos j. Primeira linha, primeira coluna. O i representa a linha e o j, a coluna. Então, é 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Menos 1, 2. Vamos lá. O segundo. O mesmo processo. 3 vezes 1 ao quadrado, menos 2 agora. 3 vezes 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. Menos 2, 1. Outro, agora outro elemento. Você vai pegando a prática. Aqui fica 3 vezes 1 ao quadrado, menos 3. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. Menos 3, 0. Encontrei a primeira linha, né? Os elementos da primeira linha. Bora encontrar os elementos da segunda linha. Os elementos da segunda linha. Quais são? Aí fica 3. Agora mudou. Olha, 2 ao quadrado, menos 1. Resolve uma primeira potência, tá? O 3 você vai repetir. Quanto é 2 ao quadrado? 4 menos 1. 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Você vai pegando essa agilidade, dessas expressões. Tem que obedecer as regras da expressão. Segunda linha, segunda coluna. Aí fica 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2. 2 ao quadrado é 4. Agora é menos 2. Quanto é 3 vezes 4? 12. Menos 2, 10. Último elemento. 3 vezes 2 ao quadrado, menos 3. Mesmo processo. Essa parte aqui, a gente já sabe sempre que dá 12. Mas bora colocar aqui com calma, tá? 3 vezes 4, 12. 12 menos 3, 9. Encontramos os elementos. Basta você agora colocar os elementos. Quais são os elementos? 2, ó. 2, 1, 0. Agora, 11, 10 e 9. Encontrou os elementos da matriz. Essa é a sétima questão. Vamos resolver agora a oitava questão. A oitava questão é uma igualdade, né? É uma igualdade. Esse elemento vai ser igual a esse. Assim como esse elemento é igual a esse. Olha, 3 é igual a 3 e 1 é igual a 1. Vamos resolver aqui. Vamos só igualar para encontrar. Ele quer saber o A e ele quer saber o B. Vamos resolver a oitava aqui. Não tem muito segredo. Olha, aqui, olha. A mais B é igual a quem? É igual a 4. Outro aqui, olha. A menos B. A menos B. A menos B é igual a 2. Pronto. Isso aqui é um sistema de equação. Como é que você resolve um sistema de equação? Nesse caso, tem dois simétricos. Basta você somar, olha. A mais A. 2A, olha. Esses são simétricos, olha. Simplificou. 4 com mais 2, 6, olha. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 6 dividido para 2, 3. Quanto é que vale o A? O A vale 3. E o B, você basta pegar uma das duas equações, olha. Vou pegar essa daqui, olha. A mais B igual a 4. Quanto é que eu encontrei o A? 3, olha. 3 mais B igual a 4. O 3 está positivo, ele passa trocando o sinal. Ele passa negativo, então dá 1. O A é igual a 3. E o B é igual a 1. Tá ok? Até uma próxima.